Oi meninas, cheguei, tô na área, sejam todas bem-vindas e vamos simbora trabalhar. Bom meninas, muito obrigada aí pela presença de vocês aqui, as novas seguidoras e as seguidoras que já estão aqui sempre comigo de plantão. Ficam já de olho aí, observando os vídeos que eu estou postando. Muito obrigada, obrigada pelos comentários e vamos simbora trabalhar. A ideia de hoje é o peso de porta. Recebi uma encomenda, então, e trazer a ideia para vocês, tá? Vocês podem estar usando um saquinho com areia, o que vocês tiverem aí para fazer. Eu estou usando aqui, já está coberto o meu, mas aqui é um pote plástico com areia e cimento, deixei secar. Cortei aqui um tecido, fiz um fuchico e cobri ele, tá? Não vou passar as medidas porque vai depender do que vocês vão usar aí, certo? Aqui nesse meiozinho, quando eu costurei, que eu franzi, eu vou colocar essa emenda aí para estar cobrindo, mas nem precisa. Mas eu gosto de fazer as coisas certinhas, então vamos lá. Eu vou estar usando cola quente, a minha já está tão quente aqui que já está fumaçando. Minha pistola está toda suja, isso aqui é sinal de que eu trabalho muito, tá? Meninas, então vamos simbora. Olha, o próprio tecido, somente para segurar aqui, somente para cobrir, ficar mais bonitinho, né? Embora que isso aqui não vai aparecer. Então, eu vou estar fazendo umas florzinhas, já tenho aqui, três adiantadas, eu vou ver quantas eu vou usar. Olha este modelinho de flor, meninas, como ficou lindo, eu amei. Então, já dei início aqui, vou passar as medidas do círculo para vocês. Vou estar usando umas folhinhas, também na cor verde e na cor estampada, que é a mesma estampa desse daqui de dentro da flor, tá vendo? Olha, já tem aqui adiantado, deixa eu botar ele aqui, já tem aqui também adiantado, vou só passar fazer as medidas. A medida que é o verde é esse estampado, que é de 10 cm. Aqui é o miolinho da flor, vou estar usando enchimento com botão. Se não tiver botão, vocês usam um papelãozinho ou então só enchimento no miolo, fica legal também, tá? Então, deixa eu pegar aqui a régua. O miolo da flor, ele vai ter um círculo de 8 cm, para fazer o miolo da flor. Vou estar usando um botãozinho aqui de 2 cm, para estar colocando, deixar aqui, para fazer as folhinhas, tanto a estampada como a lisa, círculos de 10 cm. Na hora que eu for colar aqui, eu vou ver quantas vai dar. E para fazer a florzinha, nós vamos usar 5 pedacinhos para fazer a flor de 10 cm na lisa, 10 cm na lisa, e na estampada, 5 de 8 cm. Preste atenção nas medidas, porque eu não sei se eu vou lembrar de colocar aqui na descrição, tá? Olha, a estampada, vocês podem trocar se quiserem, 8 cm e 10 cm a lisa. Então, vamos lá. Eu já vou fazer as florzinhas, eu já deixei aqui adiantada já 3, olha, já comecei. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Já tem aqui, olha, 2 aqui adiantada, para poder fazer, olha, a agulha, dobra aqui, dobrou o meio, primeiro a maior, dobra novamente, tá vendo? Então, aí aqui, deixa eu colocar uma agulha aqui, vamos dobrar isso. Vai dobrar também a menor, dobra, e tá assim. A gente vai colocar, olha, abertura com abertura, abertura com abertura, abertura com abertura, junto assim, ó. E aqui é só franzir, tá? Essa aqui vai levar 1 ponto, 2, vamos ver quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos para fazer. Puxo aqui, venho com a outra, olha, coloco um alfinete para facilitar. 1, 2, 3, 4, deixa eu tirar o alfinete, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, fechou aqui, puxou, já está aqui as outras, olha. Eu uso a linha de Nalion 60, mas vocês podem usar aí a de, a linha 10, que é a de pipa. Puxou aqui, organiza, venho aqui atrás, e vou estar juntando aqui a peça, tá? Vou prender aqui, olha, tô fazendo isso, não precisa pegar elas todas, não. Vou fazer assim, e vai puxando. Só para fechar mais o círculo aqui, tá? Fica um pouquinho duro, porque é tecido tricolinho, 100% algodão. Eu estou usando, mas vocês podem fazer de malha, de chita, de... setinho, de feltro, também pode fazer, fica ótimo. Olha, a gente está fechando mais, olha aqui. Pronto, aqui eu vou finalizar, e vamos fazer o miolinho dela. Pronto. Vou prender aqui. Vocês podem fazer o quê? Na caneta, essa flor, no chaveiro. Ainda não tinha feito essa florzinha, ela dupla assim, não. É a primeira vez que eu faço ela deste jeitinho. Olha aí. É só arrumar, depois de pronto, tem que arrumar a peça, tá? Não adianta fazer uma peça bonita e você não arrumar. Olha aí como ficou. Aqui é o miolinho, né? Se não tiver o botãozinho para estar fazendo, vocês podem somente encher ele. Isso aqui é o miolo. Só é franzir. Olha aí. Franzir aqui e coloco o enchimento aqui, deixa eu pegar. Enchimento. Vocês podem fazer só com o enchimento miolo, tá? Eu vou colocar o botãozinho aqui dentro. Venho aqui, olha. Venha aí. Arruma aqui direitinho o enchimento. Pronto. Aqui eu prendo e vou cortar. Pronto. Chega aqui, eu corto. Essa partezinha aqui ficou esse pitoco aqui, eu corto também. Eita, gente! Olha, cortei a linha. Ah, é bom porque vocês veem, né? As nossas cagadinhas, que vez em quando a gente dá. Pronto. Vou cojar tudo novamente. Vou franzir, vou cortar um outro e vou franzir. E volta aqui. Acontece isso nas melhores artesãs. Então, meninas, voltando aqui. O erro meu aqui foi que eu cortei, bateu na... Pegou na linha, por isso que abriu tudo, né? Então, vocês prestem atenção na hora que forem costurar aqui e cortar, tá? E aqui é só colar. Vem aqui com a cola quente, né? Passa aqui, olha. E coloca aqui assim, tá vendo? Arruma aí bem direitinho. Ai, gente, cuidado pra não queimar os dedos, tá? Viz que hoje tá acontecendo tudo comigo aqui, ao vivo, com vocês. Isso é pra vocês verem que você é arte entrando. Olha aqui, ó. Colou aqui. Tá vendo? Colou, ficou aí bem bonitinho. Arruma aqui a florzinha. E tá aí, olha. Vocês podem colocar numa caneta, fazer um chaveiro, colocar em outras artes, essa mesma florzinha. Colocar no cabelo, numa tiara, no bico de pato. Aí, várias ideias que vocês podem fazer com este modelinho de flor, tá? Então, agora nós vamos o quê? Pra fazer a folhinha, é de 10 centímetros. É só dobrar aqui no meio. A mesma coisa que vocês vão fazer a flor. Dobrou, dobrou, olha, essa parte aberta. A gente vai começar a dar os pontinhos também, né? Podem contar 8 pontos, 10 pontos, certo? Só franzir aqui. Cuidar pra não furar os dedos. Caso isso aconteça, lembre-se que isso é sempre a arte entrando, né? É igual a gente queimar os dedos na cola. Como eu sempre falo. Pronto, fez isso. A mesma coisa vocês vão fazer com essa estampadinha. E agora nós vamos montar o nosso peso de porta. Vamos ver lá como é que vai ficar. Primeiro eu vou colar as folhas verdes, certo? Eu vou fazer o seguinte. Vou passar cola aqui, começo daqui no meio. Olha. E vou estar colando todas elas, uma do ladinho da outra. Lembrando, se eu começar com esse lado aqui aberto da folha, todos eles têm que fazer o mesmo segmento. Tá? Eu olho aqui, olha, tá vendo? Deixa eu ver se esse lado é esse aqui. Eu faço assim. Passo cola e vou colando aqui, olha. Uma do ladinho da outra, tá? Todas elas da mesma posição. Tá vendo aqui esse ladinho aberto? Pronto. Vai ser todas elas nesse mesmo segmento, né? Uma atrás da outra, olha. Aqui. Se vocês quiserem fazer essas folhas maiores, faz com 12 centímetros. Essa aqui é com 10. Pronto. Eu vou colar todas elas aqui. Vou dar uma pausa no vídeo e volto aqui com vocês. Pra gente colar as folhinhas estampadinhas. Que isso vai ser essas daqui, tá? Volto já. Então, voltando. Olha como ficou. As folhinhas todas coladinhas. Agora, vai ser a vez dessa estampadinha aqui, olha. Eu vou estar colando do mesmo jeito que eu fiz com a verdezinha. Tá vendo aqui? Vai ser desta forma aqui. Vou fazer isso em off, pra o vídeo não ficar muito longo. Certo? E volto aqui com vocês. Olha, meninas. A segunda parte colada. A gente dá um reforço aqui, olha. Nesta parte de baixo. Pode colocar bastante cola. Levanta aqui a folhinha, olha. E faz isso. Tá vendo? Essa aqui eu já... Não. Volta essa. Olha, façam isso. Pra ficar bem coladinha, tá? Todas elas eu fiz. Pronto. Depois disso aqui, a gente vai colar a flor. Eu poderia colocar só uma, né? Já ficaria bonito. Mas, eu vou ver se eu coloco duas ou três. Vou ver aqui a posição. Eu fiz quatro, né? Eu acho que eu vou colocar três, porque fica bem cheinho. Tá? Vai ficar assim, ó. Vamos lá? Peraí. Primeiro, eu vou colocar essa. Aqui. Deixa eu olhar aqui. Pronto. A mesa tá balançando. Vou colocar a outra. Aqui, assim. E vou colocar uma aqui. Como eu fiz quatro, vai sobrar uma. Eu vou usar em outro trabalho a outra. Olha. Fica bem encaixadinha isso aqui, tá vendo? Ficou legal, né? Eu gostei do resultado. Esse é um peso de porta que foi uma encomenda. Então, aproveitei pra gravar pra vocês. Olha aí como ficou. Vou procurar outra posição melhor pra vocês verem. Se quiser, pode colocar uma aqui, mas eu não vou colocar, não. Porque já tá muito enfeitado. Pra mim, tá ótimo assim, só as três. Ok? Olha aí como ficou belíssimo. Eu amei. Olha aí. Olha aí. Outra posição pra vocês verem melhor. Tá vendo? Como ficou lindo. Eu amei esse modelinho de flor. E é isso aí, meninas. Fiquem com Deus e até a próxima ideia. Cheiro aí pra vocês. Fui. Vamos ver o que vai ser o próximo. Tchau. E aí Tchau!